Olá meus amores, e aí como é que vocês estão? Vambora para mais um vídeo de comprinhas? Seguinte, no último sábado eu fui no shopping, fiz algumas compritas Enfim, hoje eu vou mostrar pra vocês o que eu comprei, tá? Tem René, tem CLA, tem Marisa, tem Americanas, tem... Riachuelo, e é isso Tá, vou começar com a Marisa, que foi a primeira loja que eu fui De mulher pra mulher, Marisa! Marisa na área, minha gente E sim, a sacola vai fazer Marisa, tá? Eu fiz duas compras na Marisa, vou mostrar a primeira Depois eu explico porque foram duas compras separadas Eu tava precisando de lusa básica mesmo Então, a maioria das compras vocês vão ver que é blusa, t-shirt, camiseta Pro dia a dia mesmo, tá? A pessoa nem me desdroga as roupas Pra mostrar, olha, olha a situação Seguinte, vou começar com essa branca aqui Com essa menina muito da gata Aqui na frente Gente, o que eu mais gostei nessa blusa é que ela tem renda A manga dela é toda trabalhada na renda Muito linda, muito fofes Ela é branca básica Mas essa renda faz toda a diferença mesmo E eu paguei R$25,99 Tá? Joga pra lá Próxima Também está do lado da vez Oh God Tá Comprei essa regata Também base cat Com essa estampa aqui Eu não posso ter a mínima ideia do que é, gente Então ela é regata Com um tom de... Gente, isso não é branco Isso é um tom de amarelo Não, é branco A pessoa é cega É branco, tá? Enfim Ela é bem compridinha até E ela é um pouco molete Dá pra ver, ó Então você pode usar tranquilamente com o leg Que ela cobre o bumbum Tá, minha gente Eu paguei R$29,99 nela Tá? Ai, minha gente Esqueci de mostrar Mas ela tem essas aplicações Que é caixinha, viu? A próxima é com listras Escrito love Não sei se você sabe Mas eu amo Distras, amo, amo Principalmente essas Na horizontal São as que mais me favorecem Tá? Enfim Ela é base cat Ela possui também Taxinhas pretas Aquela lá é dourada Aqui é preta Aqui é maior E essa aqui foi quanto, minha gente? Essa aqui foi R$25,99 Tá? Bem linda Amei demais Muito fofes Já falei isso milhões de vezes, né? E a última Já Última poupinha da Marisa Eita, tô tão enrolada Essa aqui não está do lado da vez Mais uma regatinha Essa aqui Como é que chamam, gente? Acho que é Estilo nadador Não é nadador que chamam Quando a blusa é assim Ela é assim Escrito Samba E um coração E tá toda amassada, gente? Meio desculpas Mas, né? A roupa tava na sacola Então relevem Belezinha Ai, muito linda Paguei R$19,99 Na promo, né, gente? Promo Promo Todas 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 gritam Todas belas Todas Ficam loucas, né? E é isso Acabou da Marisa Aí eu trouxe Esse guia Opa Esse guia de moda Da Marisa Deixa eu só mostrar um negócio pra vocês Eu fiquei encantada Por esse vestido Esse aqui, ó Olha que lindo Um estampa étnica Super, super lindo Aqui ele tá R$45,99 Olha a blusa que eu comprei Escrito Love E a outra aqui, ó Essa aqui É a última que eu mostrei E é isso Eu gosto desses folhetos Vocês vão perceber Que a pessoa aqui É um meio neurótica Pra folheto E folders Essas coisas Vocês vão entender Aí como eu tava falando pra vocês Eu fiz duas compras Separadas Eu tava saindo da loja Quando eu vistei Uma sandália Super, super Da gata E como eu queria ir em outras lojas Eu falei Não, a gente vai voltar E foi quando eu Comprei a sandália Também na Marisa Vem Deixa eu pegar Tá Suja Ah, gente Que louco Pegar a sandália Gente, olha que rasteirinha Super fofa Muito mais fofa Foi uma estampa de bigodinho Muito linda, né Foi o que eu Fez eu me apaixonar E levar pra casa Essa aqui, gente Eu paguei R$19,99 Preço bom, né Desde que eu comprei Eu não tiro mais Essa rasteira do pé Aí Eu não resisti Comprei mais um item Eu estava passando Não tinha visto Da primeira vez que eu fui Então na volta Que eu passei pra comprar A sandália Eu avistei Essa blusa Maravilhosa Essa aqui, ó Também regatinha Ó Ai, gente Desculpa Vou tirar isso aqui da frente Vocês não conseguem ver, né Bichalesa Bichalesa Agora Olha E tem Duas onças Super gatas Uau Isso foi uma onça, tá Enfim Ela é preta Basiquete E essa aqui eu paguei Minha gente R$19,99 Tá até aqui o preço Na promo Ai, me cantei, gente Eu não trouxe nenhuma blusa Preta Da Marisa Só foi branca Branca, branca Enfim Eu tinha que comprar Alguma coisa preta Porque, né Aí, peguei Do PT Peguei mais um Dia de moda Não resisto Não resisto Depois da Marisa Eu fui na Peraí Deixa eu me localizar Tá Fui na ceia Ceia Vamos lá Eu vi uma moça Maqueta diz Muito linda Aqui tá Desculpa Na maqueta colete Dá R$69,90 Você não ama a área Ela acha linda Linda mesmo E amei Estou à procura Dessa leg Ah, gostei também Dessa Dessa sai Essa sai de linda Muito linda Quanto tá? R$79,90 Na ceia Eu comprei algumas outras Blusas Camusetas E comprei Uma calça jeans Básica Normal, gente Pra minha skin Sabe E eu paguei R$49,90 Achei meio carinho Já que ela tá básica Mas enfim Pois bem Comprei essa blusa Aqui lá Deixa eu pôr A etiqueta pra dentro Senão vocês não conseguem ver Ai, gente Que linda Vocês não acharam Branca Óbvio, né Me encantei por esses corações Por essa cartela de cores Lás, roxo, azul Me encantei, gente Apaixonei Na costelé Normal E comprei Desculpa O preço, né Gente, hoje eu tô lesada Tô pior do que normal Paguei R$29,90 Comprei essa aqui também Com essa estampa Essa menina Usando óculos Muito linda E paguei E paguei Cadê o preço? Gente, eu guardei o preço Pra vocês Eu usei a blusa Mas eu guardei o preço Paguei R$29,90 E é isso, na C&A foi isso Essas três peças Aí depois de lá Eu fui na Lojas americanas Ah, lojas americanas Você sabe que é minha paixão Eu enlouquei isso lá dentro Eu fui que nem uma doida Tá Na primeira sacola Temos produtos De cuidados básicos Então tem uma loção Deo hidratante Para pele normal Da Johnson's Eu tava sem hidratante Então eu comprei Então eu comprei Ah Nessa loção aqui Meus amores Eu paguei Ok, paguei R$5,99 Tá Aí eu comprei Cotonete também Que eu estava sem Cotonete normal Da Johnson & Johnson Paguei em cada um R$1,99 Aí como eu havia comprado Blusas pra mim Eu tinha que comprar Clusetas, é claro Comprei esse kit Com 6 Aqui diz Leve 6 e pague 5 Então Pretas básicas Tudo de bom Ai Quase acerto Meu olho Eu paguei Nós R$4,99 Eu achei o preço bom Já que vem 6 Tá E adivinha que eu peguei Não, deu um prêmio Pra quem acertar Ai gente Mais um folheto Só que dessa vez Na loja dos americanos Não resisto Pega o mesmo Pra ver as novidades Pra ver o que tem de bom Tipo Pega o mesmo Vocês precisam ver O tanto que eu tenho Desguardado Sério Quem mais é Só eu que sou a louca Dois os folhetos E foda E tudo mais De lá eu fui Pra Riachuelo E por último Foi a Ren Na Riachuelo Eu não cobrei Nenhuma roupa Porque gente Assim No primeiro dia Eu fui Na 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 inauguração Do shopping E eu fui Lá na Riachuelo Tipo Me apaixonei Pelas roupas Que eu mais gostei De todas Só que gente Acabou tudo Tudo mesmo Como eu tenho Um biotipo pequeno As roupas que estão lá São grandes Sabe Vocês precisavam ver Tinha cada vestido Blusa Lindos Lindos Do Tamanho de 36 E não tem mais Gente Eu não acho Enfim Fiquei desanimada Lá Com as roupas Mas eu subi E fui Para a parte Da decoração E trouxe Trouxe mais um folheto Trouxe Vocês devem estar pensando Essa menina Só pega Vai na loja Só pega folheto Eu hein Tá Continuando Eu comprei Dois almofadas Barulho Comprei essa Marrom Muito linda Paguei R$9,90 Gente Na estreia Na inauguração Do shopping Sabe quantas Essas almofadas Estavam? R$7,90 Aí eu cheguei Lá para a moça Eu falei Moça Cadê as almofadas De R$7,90 Ela falou Não tem mais Só tem É de R$9,99 Aí fui em direção As almofadas De R$9,90 Gente É a mesma coisa Só aumentaram O preço Fiquei super chateada Porque eu tirei De R$7,90 Aí eu paguei R$9,90 Aí a gente Não ama isso Tá Comprei a marrom Comprei Uma Azul Vocês sabem Que eu amo Azul É a minha culpa Preferida Paguei também R$9,90 Tá E é isso Né gente Agora por último Até que eu tô falando Rápido Né Por último Da Rine Que foi a última loja Que eu fui Que é a loja Perto da saída Tá Então vamos ver Vamos começar com A única peça De vestuário Que eu comprei Que está do lado avesso Olha que bacana Olha que legal Gente Como é que pode? Essa blusa Tá super perfumada Ai Gente Acho que passou Eles passam Perfumada Sério Vocês sabem Que estampa De Eita De olhar Tudo se matou Enfim Vocês sabem Que estampa De animal Está Na moda Né Seja zebra Seja macaco Aí eu avistei Essa blusa Com esse leão Muito lindo Tipo Ele tá fazendo Uau Pra você Eu vou te pegar Eu me apaixonei Ai como eu falo Misteira né Eu me apaixonei Por ela E tinha várias cores Mas como eu não havia Comprado roupa Colorida né Só comprei branco Praticamente Gente eu fiquei Indignada com a minha pessoa Eu saí lá do shopping Mega triste Quando eu vi Que a maioria Das minhas blusas Eram brancas Tipo Como a pessoa Pode ser sem noção Eu gosto de branco Mas não é pra tanto né Aí eu aproveitei Pra pegar Pelo menos Uma blusa Colorida Que foi essa Da Renner Enfim Tinha várias cores Eu peguei a azul E ela foi R$29,90 Como ela é um pé grande Gente O que é que eu vou fazer Vou usar ela De ladinho Sabe Minha caidinha Fica ótimo Eu já experimentei E ficou Super lindo Me apaixonei Mas que blusa cheirosa Eu vi Vou perguntar pra eles Se eu passo Pequeno na luz Pra finalizar Eu comprei Um protetor labial Da Nivea Gente eu era louca Pra testar Esses protetores labiais Da Nivea Eu gosto muito bem Desse Desse Esse produto Sabe Então eu estava Super curiosa Aí quando eu vi Que tinha lá Eu comprei Eu paguei R$9,90 Tinha outros sabores Eu não sei E como é meu Não dá pra gravar agora Não dá Pois é Como eu estava Falando pra vocês Tinha vários outros sabores Só que eu trouxe o original Não sabia gente Como eu nunca testei Eu não sabia o certo Qual trazer Então Trouxe o original Eu ia até perguntar pra vocês Se vocês já testaram esse Pra saber qual é o melhor De todos os sabores Enfim Vocês deixem nos comentários Aqui embaixo pra mim Vou amar viu Vai ajudar muito Tá E comprei Esses lenços Umedecidos Demaquilante facial Da Alchemia Acho que é assim Ahn Nunca testei Um tipo Dessa marca Então Eu estava na fila Do caixa E sabe Aqueles produtos Que eles colocam Pra você Comprar E Fico indignada Não Lady Não Por favor Não Não Lady Não 20 unidades Eu estou super curiosa Pra testar Paguei Agora Agora Lascoso E Se a notinha Tá devendo Essa bagunça Que deu a notinha Ai gente Eu não sei pra onde Tá a notinha Mas acho que foi Também 9,90 Ai gente O calor Tá me consumindo Enfim Meus amores Espero muito Que vocês tenham gostado Do vídeo De comprinhas Se ficou longo Já sabem Vou dividir em duas partes Se você tá me assistindo Pra primeira vez Não pense que eu sou louca Peidada Da cabeça Mas Só um pouquinho Tá Mas Se inscreva No meu canal Aqui embaixo Tá bom Conto com o joinha O que O que Bonito De vocês Pra me ajudar Na divulgação E é isso Para mais informações Acessem o post Lá no blog O link Como sempre Na caixinha de informações Aguardo Sua presença Por lá E é isso Meu tempo tá acabando Espero mais uma vez Que vocês tenham gostado Desculpa se eu me enrolando Uma parte Tá bom Se você tiver alguma dúvida Deixa um comentário Aqui abaixo E é isso Um grande beijo Pra vocês Fiquem com Deus E até a próxima Tchau